Música Estamos iniciando o nosso segundo programa Café de Negócios aqui na ITV e o nosso objetivo com esse programa é trazer empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras de peso aqui da região com o objetivo de compartilhar conosco conhecimento e através das suas histórias de vida nos aproximar do contexto de resultados e do quanto tem tido resultado na sua carreira pessoal e profissional. Para nós é uma alegria muito grande, hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial e um empresário de muito peso, Coronel Marco Antônio. Isso, Coronel Carreira vai falar um pouco para nós aqui hoje sobre a importância de ter mais foco e concentração para se gerar uma carreira, para construir uma carreira de sucesso. Coronel Marco Antônio, seja muito bem-vindo ao Café de Negócios. Obrigado. Para nós é uma alegria muito grande recebê-lo aqui conosco e poder compartilhar com as pessoas e os telespectadores que nos assistem e o quão importante estar aqui com empresários de peso como o senhor. Vamos conversar com você e conversar com os nossos telespectadores. Maravilha. Fala para nós um pouco a importância, um dos objetivos desse nosso programa é nós mostrarmos a realidade das histórias de cada empresário, né? Porque nós percebemos que muitas pessoas têm algumas dificuldades no meio do caminho e acabam parando ou acabam deixando de realizar os seus objetivos talvez por não ter algumas experiências de própria prática na vida. E trazer empresários de peso no nosso programa, o objetivo principal é mostrar a importância dessas histórias para que eles possam avançar nos negócios de cada um deles. Bom, eu atualmente desempenho uma atividade empresarial de consultoria. consultoria na área de capacitação e treinamento de servidores públicos municipais. Mas não foi sempre assim. Tem uma carreira por trás, como você mesmo disse, tem uma carreira por trás que começou bem lá atrás. Começou na década de 70. Tem toda uma história que eu gostaria de contar para os nossos telespectadores muito rapidamente. Conta para nós essa história. É, a história nasceu assim, né? Eu sou o sétimo filho de uma família de oito irmãos. Então eu sou o caçula dos homens, como diz. Minha mãe faleceu muito cedo, com três anos e meio, eu já estava órfão de mãe. Meu pai era soldado da Força Pública. E com 45 anos de idade, ela morreu com 43. Os irmãos mais velhos tiveram que assumir a responsabilidade da criação dos irmãos mais novos. O meu irmão mais velho era tenente da polícia militar. E por influência dele, eu queria ser jogador de futebol. Aos 11 anos, já era 1970, 1971, o Brasil tinha acabado de ganhar o terceiro campeonato mundial. E tudo, naquela molecada, tudo era Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, Félix. A gente tem na cabeça a escalação do time. Sim, sim, e são nomes que deixaram grandes legados. O próprio Pelé é um empresário hoje e deixou grandes legados. O próprio Ronaldo, que hoje é empresário. Sim, o Neymar e outros. Exatamente. E aí, eu queria ser jogador de futebol. Mas aí o irmão mais velho, até numa forma de influenciar mais severamente, ele conseguiu fazer com que meu pai preste exame na Academia do Barro Branco. Até para aquela questão familiar, eu acredito, de ter essa questão de, poxa, eu queria tanto que meu filho desse continuidade nessa carreira. Exatamente. Uma questão familiar. Exatamente. E eu não sabia que eu tinha essa vocação para carreira militar. E fui prestar o concurso da Academia do Barro Branco, um concurso difícil. Na época, eram 30 vagas para quase 3 mil candidatos. Dava aí cerca de 80, 90 candidatos por vaga. E era difícil e continua sendo difícil. O Barro Branco hoje é na capital, em São Paulo. Isso, em São Paulo, no bairro da Água Fria, na Zona Norte, que forma oficiais que vai fazer essa gestão de segurança pública na parte da Polícia Militar. E aí prestei o concurso, foi, estudei, é claro, me preocupei com o concurso, mas tinha 15 anos de idade. Eu fui a fazer o concurso para o curso preparatório de formação de oficiais. E fiz o exame vestibular e aí em fevereiro de 1976 sai o resultado e eu passei em quinto lugar. E aí vamos entrar para a academia. Tanto é que na primeira semana minha foi meio conturbada, eu quase desisti. Porque eu treinava na portuguesa de esportes. Sim. Jogava, fazia testes ali. E eu queria ir no treino na quarta-feira. E fui lá. E foi engraçado porque eu me apresentei para o tenente. A gente tinha um medo muito grande do nosso comandante. Eu me apresentei para o tenente e disse, olha, amanhã eu tenho treino na portuguesa. E ele disse, o que é? Aliás, eu quero mandar um abraço muito afetuoso para o nosso coronel Davi Gaspar Ribeiro de Faria, que foi o meu primeiro comandante. Sensacional. Tenente Davi. Eu acho que uma das coisas mais incríveis que você já pode aprender com esse programa de hoje é a gratidão pelas pessoas que são importantes para nossas vidas. Parabéns pela atitude. E aí eu falei para ele, eu tenho treino. Tenho treino na portuguesa amanhã, na quarta-feira. Ele falou, o que é? Ele falou, tenho treino. Ele falou, então vai lá pedir baixa, assina a sua baixa e vai ser jogador de futebol. E o meu irmão era capitão da academia da parte de ensino. Sim. E ele ficou sabendo. Ficou sabendo que eu ia pedir baixa. E ele mandou me chamar. E eu fui lá, me apresentei para ele. Tinha que me apresentar, prestar continência. Dá licença ao seu capitão, aluno oficial, Marco Antônio e tal. E ele disse assim, o que é que você está fazendo? Falei, não, eu vou pedir baixa porque eu quero ser jogador de futebol. Aí ele falou assim, poxa, Marco, o papai vai ficar tão triste. Se a mamãe estivesse viva... Ele pegou o emocional. É, uma questão familiar muito importante de interação, de dar continuidade na carreira. Exatamente. E aí eu fui, chorei muito, chorei mesmo. Chorei copiosamente. Eu falei, poxa vida, eu acho que estou abandonando uma carreira. E aí fiquei na carreira, na carreira militar. Galguei os postos, tenente, capitão, major, tenente, coronel e cheguei a coronel. Em 2011, me aposentei. Fui ser subprefeito na cidade de São Paulo. Fiquei como subprefeito. Depois, exerci atividade aqui na cidade de Itu também. E aí, me enveredei para a área empresarial na parte de consultoria. Porque eu sei que eu posso ajudar muito os prefeitos da região metropolitana, de São Paulo, do Brasil, com o treinamento. Por quê? Porque o atendimento ao servidor público tem que ser com excelência. O servidor público, quando atende as pessoas, tem que ser com excelência. Por quê? Porque cabe a ele atender com excelência. Isso é tão importante, eu acredito, falando um pouco dessa questão da sua carreira, né, de Galgar até o coronel. Acredito que tem muita coisa que você já passou. Até a questão da vontade de desistir lá atrás e ter continuado. Acredito que muitas situações, muitas adversidades, algumas tempestades você deve ter venciado nesse processo, né. E fala para nós um momento que para ti foi algo assim, muito complexo e por causa dessa vocação da carreira, de construir a carreira, de continuar o legado, chegar ao coronel. O que você fez que valeu a pena e você te fez ir até lá o coronel? Qual foi uma etapa, uma das principais que você lembra para compartilhar com a gente nesse sentido da carreira? De continuar exercendo até chegar lá. Eu tive a alegria, tive a bênção de Deus de ser oficial da Casa Militar do governador Franco Montoro. Sim. Isso lá em 1983. Muito respeitado, inclusive. Muito respeitado, um dos estadistas mais respeitados do Brasil e do mundo. É uma pessoa muito querida. E, inclusive, ninguém fala mal dele, né. É uma pessoa que ninguém fala mal dele. E aí, estando na Casa Militar, eu comecei a conviver com prefeitos, deputados, senadores, presidente da república e comecei a verificar que esse lado da área política poderia me ajudar a me projetar também na carreira. Sensacional. E aí, eu fui estudar. Fui fazer direito, fui fazer cursos de pós-graduação e voltado para essa área do direito administrativo, da gestão pública. Segura um pouquinho a gestão pública. Você que está aí, esse é o programa Café de Negócios. Estou aqui com o coronel Marco Antônio, CEO da empresa Pacto e Contato Consultoria. Daqui a pouco, a gente já volta. Tchau, 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 tchau. Esse é o programa Café de Negócios e você que está chegando agora. O nosso objetivo é trazer empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras para contar as suas histórias de vida e de negócio na experiência vivenciada, conhecimento na prática para nós. E hoje, eu tenho a honra de receber aqui um grande nome aqui da região metropolitana de Sorocaba, o coronel Marco Antônio. Ele é coronel aposentado e CEO da empresa Pacto e Contato. Coronel, estávamos falando e refletindo sobre a importância de dar continuidade na carreira. Inclusive, o senhor informou a importância de quando aparecem as oportunidades na questão da gestão pública, quando você começou a ter essa experiência de lidar com prefeitos, com governadores e esse envolvimento, que você viu uma oportunidade. Fala mais para nós sobre essa oportunidade que você enxergou. É, quando eu presenciei, quando eu estava lá na Casa Militar, que a gente participava de ações, fosse na área administrativa, na área de defesa civil, a gente estava nesse contato direto. E eu sempre observava que podia ser feito algo melhor. Por quê? Porque o Estado, ele precisa trabalhar de forma para atender a necessidade das pessoas. E a gente tem observado ao longo dos anos que esse atendimento, ele deixa muito a desejar. Então, ficava martelando na minha cabeça o que pode ser feito para melhorar, o que pode ser feito para melhorar. E eu, subindo na carreira, aí eu já era capitão. Como capitão, eu fui trabalhar num departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, que estava começando em 1997, já estava começando essa célula de Polícia Comunitária. Já na ideia de inovar e trazer empreendedorismo para a Polícia Militar no Brasil. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque a Polícia Militar, ela precisava sair de... Era como se fosse um sair de dentro, sabe? Se mostrar. Sim. Ter visibilidade cada vez maior, ter credibilidade cada vez maior. E isso se consegue com trabalho. Trabalho dia e o turno. E a Polícia Militar faz esse trabalho dia e o turno. E aí, vendo essa possibilidade, eu comecei a olhar que eu poderia ir para esse lado, caminhar nesse lado mesmo, continuando na carreira. Por quê? Porque eu ia ser comandante de unidades e eu poderia desenvolver projetos sociais, como fiz em alguns quartéis. Projetos sociais envolvendo a comunidade do entorno daquele quartel. Sensacional. Isso me dá um insight aqui, você que é diretor de empresa, você que é coordenador ou gerente, a importância de mesmo fazendo parte de um processo administrativo de algum presidente ou de algum CEO de uma empresa, é importante você ter a mentalidade de transformar, a mentalidade de colocar em prática as ideias inovadoras que você tem para favorecer não só a empresa que você presta seu serviço como colaborador, mas como a sociedade para receber aquilo que você faz de melhor. Eu acho que isso é muito louvável, quando um profissional de uma integridade voltada a gerar valor para a instituição que ele tem o seu papel como colaborador, gerar valor para essa instituição e hoje a Polícia Militar é uma grande marca, essa é a verdade. Eles conseguiram formatar isso, gerando essa autoridade, isso é um grande insight, uma grande dica para quem está assistindo a gente. E aí o tempo foi passando, chegou a carreira que você começa a galgar os degraus mais altos, os níveis mais altos, que é do oficialato superior, quando você é major, treinante coronel e coronel. Como coronel, eu fui comandar a região de Ribeirão Preto. São 93 municípios na região de Ribeirão Preto, chamada Califórnia Brasileira, por causa do poder aquisitivo, independente do momento que a gente está vivendo agora, mas a região de Ribeirão Preto sempre foi uma região muito rica. Eu imagino quantas experiências você já não teve nesse processo, nesse caminho até chegar a consumir. E ali, ali eu acho que foi o meu insight, foi o meu momento em que eu falei, poxa vida, daqui a pouco eu vou parar, daqui a pouco eu vou aposentar. E eu vou fazer o quê? Eu me aposentei com 52 anos de idade e depois de 35 anos e meio, de serviço público, eu vou fazer o quê daqui para frente? Sensacional. E isso nos dá até uma informação que é o objetivo do programa, que é o Day One. E o Day One, para você que está aqui pela primeira vez, nada mais é do que o dia que você tomou a decisão de fazer as coisas diferentes e as coisas começaram a dar certo. E mesmo que você já tenha uma carreira, como é o caso do coronel Marco Antônio, existe o segundo tempo, né, coronel? Estávamos conversando aqui nos bastidores e o segundo tempo também é necessário ter uma atitude, de uma postura e um posicionamento diferente. Qual foi o teu Day One quando você começou a falar, preciso continuar, o que eu vou fazer? Conta para nós. Se nós verificarmos a questão de vida, meu pai viveu até os 96 anos de idade. Suponhamos que eu viva até os 96 anos de idade. Sim, que Deus abençoe. Com o 58, eu tenho praticamente mais 40 anos de vida. Sim. O que eu vou fazer nesses 40 anos de vida? Eu estava preocupado com esse segundo tempo. Sim. Sei bem que não tem prorrogação, mas o que eu vou fazer no segundo tempo? Foi aí que, então, eu parti para essa ideia. Em 2002, eu criei essa empresa, Pacto e Contato, que é de consultoria e assessoria. Ela visa capacitar servidores públicos para o atendimento dos munícipes, das pessoas. Sensacional. Dentro de três máximas, atender sempre, resolver assim que possível, mas avisar o solicitante. A grande falha do setor público é não avisar o solicitante. Às vezes, não tem solução para aquele problema. O resolver assim que possível pode significar de não ter solução. Sim, faz todo sentido. Mas avise os solicitantes que não têm solução. E na minha carreira, nesse tempo todo, e até agora como empresário, nós temos conversado com muitos prefeitos, vereadores, e a gente sente a necessidade, e os prefeitos têm falado isso, eles sentem a necessidade desse trabalho de suporte, de capacitação dos servidores públicos. E olha como isso é relevante para você que está nos assistindo. Uma vez que você tem uma necessidade de mercado, e você se posiciona e se coloca para essa oportunidade, seja no produto ou seja oferecendo um serviço, é fato que você vai ter espaço no mercado para comercializar esse produto ou esse negócio. Então, eu acho que uma das grandes estratégias aqui, uma das grandes ideias que ele já está passando para nós, é de você, independente da área que você atua, independente se você tem uma empresa que presta serviço ou de produtos, o importante é você procurar avaliar qual é a necessidade que o teu mercado está exigindo de você, e criar esse produto com imediatismo, para que você possa sair na frente, e mesmo nessa fase econômica que nós estamos vivendo, você ter lucratividade e crescer, e esse é o nosso objetivo. sensacional. Fala para nós um momento do Day One, que você lembra que falou, aqui eu pensei que não ia dar certo, e você viu que as coisas começaram a dar certo e deu continuidade. Foi em 2012, eu estava terminando a gestão de São Paulo, onde eu fui subprefeito, e eu, essa transição, era um momento de que eu precisava saber se eu continuava ou não, o que que eu ia fazer. Foi um momento que eu tive muita dúvida se eu devia continuar ou não. Nós estávamos vivendo um momento ainda de uma economia que estava começando a entrar nessa situação que nós estamos agora. 2012 ainda era um momento muito bom. 2013 foi... Todo o mercado estava muito aquecido, né? Estava muito aquecido. E aí, eu tive medo. Aquele medo que eu não tive ao longo da carreira inteira, dependendo de repente, ocorrências policiais. A minha última ocorrência como coronel foi um sequestro com um refém em São Paulo, no bairro do Tatuapé. Mas, aquele momento de que eu estava saindo e me lançando, como eu assisti o programa do Ney, o Ney falou assim, se lançar de paraquedas. Exato, o lançamento, né? Permite. Exatamente. Eu me lancei. Me lancei e estamos aí há quatro anos trabalhando nesse projeto agora de entrar efetivamente nessa questão do treinamento e capacitação de servidores públicos. Sensacional. Nós queremos falar mais sobre isso. Você que está aí nos assistindo, esse é o Café de Negócios e o nosso objetivo é gerar conhecimento para você. Fica aí, nós já voltamos. Para me sentir bem, eu faço exercício todos os dias e tenho uma alimentação saudável. Agora, para ter uma visão como eu tinha aos 30, enxergando tudo de perto e de longe, eu só confio na ótica, Carol. Que cuida da minha visão? Ainda me deixa linda. Passa na Carol você também. Você encontra lentes multifocais Varilux com preço que você nunca viu. Órticas Carol. Mais de mil lojas em todo o Brasil. Esse é o Café de Negócios da ITV, um programa com o objetivo de trazer empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras com o objetivo de trazer conhecimento na prática para você que está nos assistindo aí em casa. E hoje eu estou tendo a honra de receber um grande nome aqui da região metropolitana de Sorocaba, o Coronel Marco Antônio. E nós estamos falando, Coronel, sobre a importância de se lançar para o mercado o que a gente decide. Muitas pessoas deixam de ter resultado e muitas pessoas deixam de concluir resultados e de ter o número potencializando o resultado financeiro, seja no serviço ou no seu produto, porque não escalam por medo de se lançar o mercado. Continua contando para nós a importância do lançamento e de se lançar o mercado e as coisas começarem a dar certo. Ao longo desse período todo, vendo e assistindo as pessoas, convivi com muitos empresários de nome, Antônio Hermílio de Moraes e outros que são pessoas importantes. Que se lançaram, né? Que se lançaram, né? Ninguém nasce, ninguém nasce com uma empresa pronta. Ninguém surge com uma empresa perfeita. Se nós pensarmos em empresas de grande porte, até empresários daqui da região de Sorocaba, especificamente da região de Itu, nós vamos ver que são pessoas e já até digo para você, traga essas pessoas aqui para serem entrevistadas, porque elas têm muito a informar e muito a ensinar para os nossos telespectadores. Essas histórias verdadeiramente conectam conhecimento das pessoas para ter resultado. Exatamente, e são coisas que emocionam, que emocionam a gente. Lá atrás, quando eu, eu tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar errado. Filho de soldado, órfão de mãe, vivia na rua. Eu só não era menino de rua porque eu tinha casa, mas eu vivia na rua o dia todo, jogando futebol, nos campinhos, né? E cheguei aonde cheguei. E todos nós podemos chegar aonde nós quisermos. Basta que nós não larguemos mão da nossa ideia. Quem tem uma ideia, tem apenas uma ideia. Precisa transformar essa ideia em algo concreto, em algo que seja realizado. E você se lança. Mas se lançar com a consciência de que você está se lançando com algo que vai te dar a condição de você chegar. Sim. Em algum lugar. Se lançar num voo livre, aí é bastante arriscado. Sim. Então, a importância de você, empresário, você que está começando agora, o jovem principalmente. Exatamente, esse empreendedor nato que começa nessa geração. Exatamente, o jovem vá, caminhe, ande. Vai encontrar muitas bifurcações para, se precisar voltar, não está regredindo, está mudando de rumo. Mas continue sempre. Sim. Vá sempre em frente. E aquele negócio, como é que eu sei que eu posso ter mais chances de ter resultado do que fracasso no negócio? É quando você tem o tripé, que é um tripé muito simples, que é você ter oportunidade, você tem o consumidor com a necessidade que você oferece, você cria aquele produto ou serviço que atende a necessidade. As chances de você ter resultado são grandíssimas. Porque se tem alguém querendo comprar e consumir aquilo que você está criando, eu aumento minhas chances de potencializar e vender mais. Coronel, que maravilha, sabe, poder compartilhar contigo essas histórias e trazer para cada um da nossa audiência, cada uma das pessoas que nos acompanham, seja na TV, seja na internet, é maravilhoso poder aprender empresários como você. Fala para nós três dicas importantes, ou algumas dicas importantes que você gostaria de passar para nós e fica à vontade eu falar com os nossos telespectadores. Eu queria dizer a você que está nos assistindo, principalmente o empresário, empresário, empreendedor, empreendedora, seja honesto sempre, sempre seja honesto, não engane jamais as pessoas, porque elas vão perceber que você está a enganando. Tenha visibilidade, seja visível, seja conhecido, mostre para que você veio, mostre o seu trabalho, mostre a sua empresa, mostre o seu produto, mostre o seu serviço. E por fim, seja ético, nunca falte com a ética para com as pessoas, principalmente para com os familiares. A mentira, como dizia a minha avó, a mentira tem perna curta. Você pode enganar muita gente por muito tempo, mas você não vai enganar todos o tempo todo. Então fica a dica da honestidade, da visibilidade e da ética. A tendência é você ter sucesso sempre. Quando eu te falo que a gente vai trazer aqui empresários para te trazer conteúdos relevantes e importantes, é disso que eu estou te falando. E, mais uma vez, gratidão, porque compartilhar isso aqui é muito importante. Nós estamos num cenário muito específico, Coronel. Nós estamos num cenário, eu sou um cara muito otimista, você sabe disso, mas nós estamos num cenário muito específico. Um cenário onde ainda não aqueceu o suficiente para os negócios voltarem a alavancar. O que você poderia dizer para nós? O que você espera, como CEO, com essa bagagem que você tem de contexto, desde lá do seu auge em 2012 para cá, mesmo passando pela fase do medo de talvez ter tido frio na barriga na hora de se lançar no mercado empresarial, mesmo tendo sua bagagem, ou até mesmo a sua segurança como Coronel, né? Fala para nós o que você espera e o que com a sua experiência, com o seu know-how, com a sua expertise de tanta conta que você já deve ter pago aí, principalmente como Coronel na área pública, contas gigantescas e vem verbas e orçamentos para você lidar, e de repente você chega numa situação como essa, que agora a conta é sua e você tem que gerar o capital, ou seja, não depende mais do governo, para poder gerar lucro, para poder fazer o negócio acontecer. O que você espera desses próximos meses e anos do Brasil? Eu espero um Brasil melhor, claro. Todos nós esperamos um Brasil melhor e vai mudar, vai mudar. Eu estou bem otimista também. Nós já tivemos momentos como esse, difíceis. O Brasil é cíclico, né? Em determinados momentos acontecem determinadas situações. E acontece aí de 20 em 20 anos, de 30 em 30 anos. Essa está sendo muito difícil para nós, porque o poder da informação, ela chega muito rápido para nós. Hoje, o uso do celular, da internet, da WhatsApp, das mídias sociais, a gente fica sabendo o que está acontecendo do outro lado do mundo. Eu tenho um exemplo clássico, quando o Saddam Hussein foi enforcado. O Saddam Hussein foi enforcado, 11 minutos depois, o mundo sabia, tinha a foto dele enforcado. Então, veja, a rapidez, a velocidade, né? E é muito importante a tecnologia da informação com a capacidade que nós temos de juntar essas duas coisas para poder desenvolver um trabalho muito mais eficiente. E eu costumo figurar, toda a minha fala, numa torneira. Se nós quisermos que a torneira esteja aberta, jorrando muita água, ou seja, se a gente quiser ganhar dinheiro muito rápido, nós podemos perder dinheiro muito rápido. Ou seja, o trabalho inocente for transformar isso em caixa, o fluxo de caixa maior e um pouco menor. Só que se você tiver a torneira na graduação dela, do girar, normal, um fluxo contínuo, normal, você sempre vai ter o recurso, você sempre vai ter a capacidade de fazer mais e melhor, né? Porque o importante é você estar sempre se ressurgindo, né? Renascendo, fazendo com que todas as coisas que você pensou, que era uma ideia, se transforme em algo concreto, sólido e que as pessoas tirem proveito disso. Sensacional, ou seja, melhorar sempre, né? Ou seja, você tem o produto, você tem sua empresa, você se lançou, se acredita naquilo tudo, começa a ter resultado, ajusta esse caixa. E eu vejo muitas pessoas, acho isso muito relevante para você que está nos assistindo, porque tem muitas pessoas que têm um fluxo muito bacana, mas não conseguem enriquecer porque gastam muito mais do que ganham, não criam ativos e aí a conta não fecha, é lógico que não fecha. Então, eu acho que essa mentalidade de você ajustar o caixa, ajustar o fluxo e ter esse mantimento de esse extrato acontecendo mensalmente, com qualidade e planejamento, sempre com foco na melhoria, na melhoria das suas aplicações, na melhoria do seu produto, na melhoria do seu atendimento, na melhoria do seu serviço ou até da qualidade do seu produto, usa a internet ao seu favor. Eu acho que isso é muito louvável mesmo, porque a internet hoje é uma grande oportunidade de você escalar, né? Nós mesmos aqui da ITV, nós temos o aplicativo, se você tiver interesse, você pode acessar o site da ITV e você vai ter o nosso aplicativo para você visitar e a importância disso, dessa comunicação, dessa conexão, de você ter essas oportunidades. Coronel, que prazer enorme, eu acredito que cada um de vocês que estão aí comigo em casa também gostaram, você que está no seu celular, você que está na sua casa, deve ter gostado muito desse nosso bate-papo, espero tê-los aqui mais vezes, gratidão, muito obrigado e verdadeiramente esse é o nosso grande propósito do Café de Negócio, é trazer histórias reais, histórias inteligentes, pessoas que se permitiram, se lançaram, mesmo com uma carreira, depois topam a ideia de iniciar um negócio próprio e escalar isso em nível nacional ou até em nível regional, que é onde nós estamos aqui com o programa. Obrigado por sua participação, esse é o Café de Negócios e o nosso objetivo é conectar você com empresários e empresárias, com conhecimentos práticos para você aplicar no seu negócio. Obrigado, Coronel. Estarei à disposição sempre. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro.